Bem-vindos! Bem-vindos! Mais um tópico importante sobre Reiki é sobre aplicação de Reiki. É uma pergunta que eu recebo constantemente e é uma dúvida que surge na mente das pessoas, principalmente no começo, né? Reiki é no nível 1, mas, ocasionalmente, Reiki é no nível 2, também em 3A vem essa questão. Posso usar brincos, pulseiras, óculos, amuletos, orgonite, sapatos, cintos com metal, com alguma coisa, chapéu, sapatos, gesso, um braço, uma perna, alguma uma colocação de alguma liga de metal que a gente tem de uma pena que passou uma cirurgia, alguma coisa assim, pinos, né? A gente coloca os mais diversos por questões de ossos e coisas desse gênero. Posso colocar tudo isso? Posso usar, posso ter no corpo todos esses elementos quando estou recebendo Reiki? Sim. 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 Sem problema algum. Nós temos uma diferença no Reiki que ela é fundamental nessas questões. Quando uma energia manipulada pela nossa mente, a nossa energia principalmente, quando a gente usa algum ritual para obter uma energia telúrica, uma energia cósmica, alguma coisa assim, é a nossa mente que está executando o processo, né? É a nossa mente que está cumprindo algum ritual qualquer, alguma prática qualquer para oferecer energia para a pessoa. Esse tipo de energia pode ser bloqueado pela outra pessoa, pela ação da própria vontade dela, por negações inconscientes, por figas e cruzar os braços, cruzar as pernas, amuletos, diversas formas. Porque esse tipo de energia é uma energia que é mente contra a mente. Normalmente uma mente querendo induzir a outra a alguma coisa, uma mente querendo convencer a outra de uma realidade que essa aqui acredita e que essa aqui não. Que essa acha que é melhor e essa não. e às vezes questões inconscientes que participam desse processo todo e interferem nessas práticas. Com o reiki isso não acontece. Por quê? Porque não é a mente que recebe o reiki. Não é a nossa mente que manipula o reiki. Não é a mente consciente do reikiano que está aplicando que direciona a energia para lá ou para cá mesmo que ele tente. Não é a mente consciente de quem está recebendo o reiki que também puxa energia para cá, faz isso ou faz aquilo. E muito menos a mente inconsciente de quem está recebendo pode tentar direcionar ou bloquear. é a nossa consciência, é a nossa consciência, nosso eu superior, nossa alma, nosso espírito, nosso self com S maiúsculo, nossa mônada. É ela que trabalha a energia do reiki e usa para o que ela considera melhor. Nem sempre é o que a mente gostaria. Tem vários vídeos comentando sobre isso. Então por essa razão, qualquer coisa que quem está recebendo o reiki faça para acelerar ou bloquear a energia do reiki, não vai atrapalhar. É por isso que o reiki vai passar pelo gesso, vai passar pelo amuleto, vai passar pelos braços cruzados, vai passar pelos bloqueios inconscientes de quem está recebendo e vai ser usado. Certo? Não há nenhum impedimento para que a energia do reiki chegue até quem está recebendo. Então, é a nossa consciência que está gerenciando esse processo e ela vai usar energia. Ocasionalmente, o que a mente quer é o que a consciência quer. Aí é fantástico, porque é a coisa fluida, é tão prática assim, a gente percebe aquela energia toda, aquelas coisas acontecendo e a gente se deslumbra com aquilo, a gente acha aquilo fantástico. porque nós estamos alinhados com a nossa consciência. Mas, no geral, a mente quer uma coisa e a consciência quer outra. E quem manda mais é a consciência, quem manda menos é a mente consciente ou consciente. Então, fique tranquilo que qualquer coisa que quem esteja aplicando o reiki que o reiki ainda estiver usando não vai interferir com o processo e qualquer coisa que a pessoa que está recebendo o reiki que estiver usando ou portando também não vai interferir com o processo. Por outro lado, eu considero interessante, e eu peço, quando eu vou fazer uma aplicação presencial ou em dia a distância também, acontece isso, em dia a distância isso é um pouquinho mais crítico, eu acho. Eu peço que a pessoa que vai receber tire o brinco, tire um anel muito apertado, tire o relógio do pulso, tire uma corrente, um colar que possa incomodar, solte o cinto ou tire o cinto, solte o sapato ou tire o sapato. Porque quando a gente está recebendo o reiki, a gente entra num processo de relaxamento e pequenas coisinhas podem incomodar. Aquele brinco muito apertado pode dar uma pulsação ali na arelha, uma coisa sanguínea ali passando e incomodando. O cinto muito apertado pode comprimir um pouquinho uma expansão do abdômen. Um sapato pode prejudicar a circulação do pé. Uma roupa muito justa, muito presa no corpo pode impedir esse relaxamento, a gente não consegue se entregar, não consegue se aproveitar. E no envio a distância isso é mais crítico, porque nós estamos no nosso quarto, às vezes na nossa cama, na cadeia do papai, na cadeia da mamãe, bem confortável, bem tranquilo e no meio do processo aquele colar começa a puxar, a gente arruma e cai de novo. Ou o óculos, aí pressiona nas têmporas. Então, a recomendação é que tire tudo aquilo que possa interferir no seu relaxamento, na sua entrega, naquilo que vai atrapalhar, que você aproveite a energia que você está recebendo. Certo? Então, é uma recomendação para facilitar a vivência. Não que isso vá atrapalhar, de alguma forma, a energia que você vai receber ou que você vai enviar. Outro aspecto. Quase que eu esqueço. Às vezes, é importante que você fique com uma medalha, com uma peça particular, com alguma coisa. Porque, às vezes, ela está impregnada também com alguma energia. E, durante a aplicação de Reiki, aquela energia é dissolvida e retirada. Então, às vezes, é interessante, né? Uma joia especial, alguma coisa de herança, uma coisa muito antiga que você tem, um relógio que às vezes a gente tem há anos, né? Que acaba acumulando ali no relógio uma série de energias estagnadas, umas formas de pensamento que acabam incomodando a gente. Então, durante o processo, vai ajudar. Mas, é claro que, quando você está recebendo uma aplicação presencial, você coloca os seus pertences numa mesinha do lado da maca, ele também vai ser contemplado com a energia. Certo? Se está no seu quarto, também, o seu quarto inteiro, né? Se enche de energia da aplicação e também contempla essas coisas. Certo? Mas, é bom a gente ficar sabendo, né? O que pode acontecer de certas peças acumularem essas energias e, durante a aplicação do Reiki, naturalmente, naturalmente, isso vai ser dissolvido e as peças podem ser equilibradas. Legal, pessoal? Era isso então. Até a próxima!